Não, tá de boa, tá de boa. Eu tô branco... E hoje nós estamos aqui mais uma vez pra gente discutir sobre o Guadalupe. Vamos quitar o Palavra mais um pouco. Fala galera, aqui é o Dedé. Eu sou Elisa. E que tal falarmos sobre Guardiões da Galáxia 3? Nós sumimos por um bom tempo. Mas não importa o que aconteça. A Galáxia ainda precisa dos seus Guardiões. Olá, viemos em paz. Que isso, Drax? É sério, cara? Nada, nada, nada! Só pra avisar, a gente vai ter, provavelmente vai ter alguns spoilers. A gente vai mencionar o pulso, mas já ficou preparado. Já tá o aviso, já tá o aviso. E vamos introduzir o Guardiões da Galáxia 1 e 2. Com certeza, porque quem não lembra, vamos tentar dar aquela lembradinha, né? Então, no Guardiões da Galáxia 1, basicamente, vai mostrar ali cada um dos personagens deles com... A forma que eles eram, que eles estavam ali na época, eles tinham raiva, eles estavam bem nervosos, queriam matar todo mundo, tipo o Drax. Vamos matar todo mundo no caminho! Não vai matar todo mundo! Algumas pessoas... Não vai matar ninguém! Só uma pessoa, um cara idiota que ninguém ama! Agora ficou muito deprê! Mas, enfim, acontece, né gente? Quem nunca... E... Eles vão se juntando, se conhecem, conhecem o Peter Quill. E todo mundo ali vai ter um momento onde eles se encontram e, basicamente, o filme é deles se conhecendo e formando o Guardiões da Galáxia. E, assim, a gente pode ver que são várias pessoas diferentes juntas ali pra cuidar da Galáxia. Enfim, durante o primeiro filme, o livro já vai tendo algumas transformações aqui nos personagens, que você vê que eles vão mudando, voltando pra aquela... Que dá amor mesmo, né? Pra cuidar do próximo e tal. É o Drax chamar o outro de amigo, você é meu amigo. Exatamente! Então... É isso! E aí, lembrando dos nossos personagens, a gente tem o Peter Quill, que é o principal. É o Dax, Gramora, Rocket e Groot. Tem a Gamora, tem o Groot, com a gente mais linda. É o Groot. O Rocket, maravilhoso também, meu Deus! O melhor personagem, gente! O melhor personagem! Mas tu não gosta do Groot? Também! É a melhor dupla! É a melhor dupla! Exato! Só que tem o Drax, e aqui é o principal. É o Peter Quill, é o Dax, Gramora, Rocket e Groot. Isso! É isso! É isso daí, principal! Isso! Aí a gente vai e pula... Pro 2! O que é o Dax no 2? Aí no 2, e aí, como a gente já tem, olha, no Guardião Resumo, já é um filme mais de apresentação do grupo, né? Agora no 2 a gente já vê uma estrutura, né? A gente deve ver aqui no vídeo, essa parte inicial aqui do grupo é nossa, né? E aí, a gente pode ver que aí já, o 2 já tem um grupo mais formalizado, é uma família, né? Um já ama os outros, né? Um já tá conectado com os outros. Só que aí aparece um novo personagem, que é chamado Ego. No início do filme, ele não se apresenta assim como o Ego, mas se apresenta como o pai do Peter Quill. E aí, tem toda a questão, né? De apresentação, e aí eles descobrem que o Ego, um planeta vivo, quer acabar destruindo o universo, né? Que eles estão mais destruindo todos os planetas, todo tipo de vida, achando que ali ele encontrou o sentido, né? Como ele era um celestial, ele encontrou o sentido de viver, ou seja, destruindo tudo. Na verdade, o único sentido da vida pra ele, era tudo ser ele. Então, tudo tinha que morrer pra ser ele, só isso. E aí, tem algo interessante que Peter Quill, apesar de ser filha de homens, humano, também era filho de um Deus, né? Um celestial. E aí, ele tinha as duas, as duas entidades, celestial e humano. E a gente já pode ver essa questão de relação, né? Já foi construído no primeiro filme, e aí já foi solidificado no segundo, e a gente já pode ver que Peter Quill, ele decidiu deixar o seu lado de Deus, né? De teatro, pra salvar aqueles amigos e a galáxia como todo, né? Ele preferiu ter aqueles que já estavam próximos a ele. Ele se sacrificou, porque a gente pode ver, é naturalmente, a gente vê. Ele faz de tudo pra que os seus amigos saiam dali. Ele sacrificou tanto sua, meio que a sua, pegar assim, sua essência como Deus, pra que os seus amigos vivam, né? E aí a gente vê aquela toda questão de sacrifício, a gente vê isso tudo. E a parte, e o final do filme é bem incomodamente que o Yorung, né? E aí eu acho que o Yorung, acho que o Yorung, e aí o que já foi ele lá na guerra, a gente vê essa cena ali, igualzinho, 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 ó, chega a flechinha comer. Como é que só vai andar, né? Só pensando em subir. Aí Yorung morre no final, só que ficando pelo filme, né? E a gente vê, a gente via muito no primeiro filme, que o Yorung era um cara muito fechado, né? Mas a gente viu no segundo que ele é como discussão faz. E a gente vê como o diretor, né, James Gunn, ele é muito, ele saca muito de desenvolver personagem. Ele introduziu o Yorung como mal e ele já pegou no final, se tornou a história dele e mostrou que era o impacto do filme. Então ele mostrou que o 2 era apresentar o pai da família, mas ele mostrou que a família dele já tava lá. Ele não precisava conhecer o pai dele, o Genete, né? O pai dele já tava lá, o Yorung, era só ele perceber as ações dele, né? O Yorung não era um cara duro, era, mas mesmo que ele tava um cara extremamente amoroso, né, com ele, né? E aí nós temos o 2, né? Que aí significa mais ainda. E aí ele vai pra 3. O 3 é sensacional. Isso. Posso falar que vocês choram duas vezes, não? Já falou, né? Já falei, já falei. Pois é, gente, é um misto de emoções. Ó, quem não assistiu, assistam. Se você não assistiu, corre pro cinema agora e assiste porque é bravo. Muito bom. E você vai rir, você vai ficar, tipo, super alegre, mas você tem que ficar triste, você vai chorar muito. Mas, quem não pode chorar, né? E eu não digo que é o melhor filme da Marvel, mas desses últimos anos, dessa última fase, é o melhor. É o melhor. E eu queria dizer, tipo, assim, os caras que falavam com a gente, as pessoas que falaram, todo mundo chorou, tá, gente? Não foi só, tipo, nossa mulher. Não. O filme é bom. Vamos voar pra longe juntos, para o infinito e lindo céu. No 3, gente, absoluto, não vai mostrar a vida do Rocket, né? Então, no 1 e no 2, ele não fala muito sobre a vida dele, né? Eles tentam perguntar sobre o que aconteceu com ele no passado, de onde ele veio e ele evita esse assunto. E no 3, mostra o que realmente aconteceu e tal. E aí, basicamente, a gente vai ter um vilão, porque é sempre assim, né? O mal contra o bem e aquela lutinha que ela guerra. Isso. Aí a gente coloca o revolucionário e... De novo, um comentário. Um comentário. É, depois do tanque, é o que eu não estou porque assim, eu quero bater dele. Eu quero bater dele. Eu fiquei... Gente, homem péssimo, tá? Mas a gente deve perdoar a todos. Isso, perdoar a todos. Isso. Mas enfim, não deixa de ser uma péssima pessoa. Tem esse vilão e ele quer a humanidade perfeita Então ele começa a criar vários planetas E o ser humano, a pessoa em si, já tem a natureza caída Então a gente vai sempre ser chamado para o mal, para aquilo que é mal E a mesma coisa no filme Então ele cria as pessoas, ele muda as pessoas diretamente Spoilerzão Ele está ali mudando as pessoas, tentando criar o planeta dele Porque ele quer a perfeição E as pessoas, essas criaturas Uma hora ou outra, alguma delas vão puxar para esse lado do mal Então ele vê que as pessoas não estão se comportando da forma que ele cria O que ele faz? Destrói o planeta E isso gera um ciclo E aí vai tendo esse ciclo e aí é onde entra o Hobbit Porque ele quer o Hobbit Porque ele é bravo, né gente? Inteligente Porque ele é inteligente, né? E ele em uma das criações vai tomar paciente Sim, e mais inteligente Porque é a melhor criação dele É isso E aí ele quer e aí vai, o filme vai abordando isso, né? A busca por tentar pegar esse pessoal, o Hobbit E o Hobbit, ele está lá passando por certas dificuldades E isso vai mostrando o passado dele, vai lembrando, enfim, até que chega no final No meio, assim, no final, né? Onde eles têm que lutar contra o auto-revolucionário E os Bardiões se unem porque eles são a família Então eles vão lá e tentam entrar e é um se sacrificando do outro, né? E pra salvar o melhor amigo deles, que é o Hobbit O que é isso? O que é isso? O que é isso? Antes de gravar o vídeo, a gente vai falar de spoiler quase... Não, eu falei assim, a gente não vai falar spoiler, não vai dar spoiler E ela já soltou vários spoilers aqui, ó E eu não falei nada, na minha cabeça dava pra falar tudo o que ela falou sem dar spoiler, mas... Mas... Me empolguei Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Mas a gente pode voltar no ponto aqui que ela falou Da questão da criação, né? Da criação ser toda corrompida, né? Minha missão sagrada É criar a sociedade perfeita Ele não quer fazer as coisas perfeitas Ele só odeia as coisas como elas são A gente tem dois filósofos que questionam esse ponto, né? Rousseau e Maquiavel, né? Rousseau fala que a ideia de que o homem, ele é criado bom Só que ele é modificado dentro do contexto, né? O homem é bom, mas a sociedade o corrompe Já Maquiavel não Já fala que o homem já nasceu mal, ponto E a gente vê essa parte de Maquiavel, né? Destacado, né? E a gente pode destacar ainda um pensamento a mais também Que aplica diretamente isso Na Sagrada Escritura, a Bíblia fala sobre isso, né? A queda, a ação da queda O que é a queda? O Adão e Eva vão desobedecer ao próprio Deus, que é comer do fruto E aquilo parece ser uma coisa simples Mas quando você tá diante de um pai E o teu pai pede pra você fazer alguma coisa Mesmo que seja algo simples, você tá desobedecendo Tem consequência daquela ação A melhor coisa, imagine se pro teu pai você desobedece a alguma coisa Tem uma consequência, imagine pro próprio Deus E ali aquilo rendeu, consumiu, consumiu não Aquilo fez com que toda a criação seja corrompida Então, eu não tô fazendo uma comparação com Maquiavel, né? Que não tem profundidade, nem comparação com a palavra As coisas todas Mas a gente pode pegar esse bicho, esse fio E dizer assim, o homem é mal por natureza O homem, e quando eu falo mal, ele vai se intencionar a fazer mal Sempre Sempre Não tem condições Ah, eu faço bem Qual a motivação que você faz isso? Ah, eu dou o meu dinheiro aos pobres Mas qual a motivação que você faz por isso? Você tá no momento também que você tá mentindo Mentir também é um erro Então, se você falar que você é bom por natureza Você tem que ver suas motivações Você tem certeza que você vai ter uma motivação errada Então, se você não estiver em Cristo, né? E aí, nós temos esse entendimento da criação, né? E a gente vê isso muito na criação do auto-evolucionário O auto-evolucionário cria muitas coisas que eram para ser perfeitas E aí, ele vê que elas não são perfeitas e acaba destruindo Destruindo, destruindo, destruindo E até ele mesmo, ele faz altas modificações dele mesmo, né? E ele mesmo não é perfeito Você pode olhar para ele, né? No início do filme ele tá todo bonitinho Já vê que ele tá meio que... É... Todos figurados já, né? Todos figurados No final E aí... A gente vê, a gente vê nos três filmes É de novo James Gunn é sensacional Marvel, Marvel Perdeu literalmente Eu espero que ele faça um sucesso no DC Ele construiu todo o universo do quadrado da Marvel Você pode assistir só os Guardiões Não precisa assistir nenhum outro filme da Marvel Claro, você precisa entender a questão da Gamora, né? Que ela sumiu e aí o Peter Crue Já não tem aquele mesmo relacionamento Aí você tem que assistir os outros filmes Mas você pode assistir os três filmes e entender Assiste os Guardiões e os Ligadores Guerra do Gafini E aí A gente vê que é uma questão de construção de uma família mesmo, né? É... A Elisa traduziu isso Quill era um cara largado Drax era um cara que queria matar todo mundo Gamora só pensava em servir ao pai, né? Mas chegou um momento que se... É... Mas ainda assim ela também tinha aquele coração voltado pro... Isso, queria fazer o bem Mas tinha uma questão de ser Bruta, né? A gente pode ver isso aí no terceiro filme É... O Brute e o Rocket também É... Era um... Caçador de Recompensa Aí você vê toda a construção disso, né? E ele finaliza esse terceiro filme de uma forma esmera e sensacional Aí você vê a questão do sacrifício É... Em todos eles E... Você tem um momento do filme que... Que... É... O Quill e o Brute vai pra um certo local Onde eles vão... Passar por um perigo Aí beleza Aí eles passam lá Tem a... Toda a discussão lá E aí Só que nesse local Eles conseguem sair desse local Só que Aí Drax É... Eu acho que é Mantis Eu sempre esqueço Mantis E a Neclosa Vão falar assim Caracas O Quill e o Groot estão lá presos A gente tem que ir lá Aí eles falam assim Mesmo que aquele ambiente seja extremamente perigoso Aí eles vão lá Só que aí O Quill e o Groot já tinham fugido Quando O Quill e o Groot voltam pra nave Ele fala assim Cadê os outros? Aí eles vão atrás deles Então Tem tipo Uma questão de sacrifício um pelo outro Não querem estar juntos todo o tempo Eles querem Dar o melhor ao outro, né? Sacrificar ao ponto de chegar até a morte É... O limite O Quill já demonstrou isso no primeiro filme É... Os Cinco demonstraram isso no primeiro filme Na questão da Pedra do Poder, né? Pegar... A Pedra do... É... A Pedra do Poder Acho que é a Pedra do Poder Joia Era essa a palavra Joia do Poder É uma coisa, gente Não Pedra é uma coisa É aquele negócio do chão Que eu pego lá Joia É uma coisa que eu te dou Um... Um anel Que veio da onde? Uma anócula Veio da onde? Veio da pedra Veio da pedra A rocha A pedra também é uma rocha Se você falar isso pro geólogo Ele vai falar assim Você é maluca Eu sou agro É tudo rocha Não é rocha Não é rocha E aí, gente E aí A gente tem toda essa questão de sacrifício E isso é interessante Como é... 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 É desenvolvida por James Gunn Eles estão com uma família tão unida Que eles não se importam com eles mesmos Eles fazem tudo pra O bem estar um do outro Sempre estivemos procurando uma família Até que nós nos encontramos Estão prontos? Inclusive, tipo... Durante os filmes mesmo, né? Tem isso, né? De eles olharem e falarem tipo Tá, mas a gente vai lá pra morrer E eles falam tipo É... É... Eu vou fazer o que? Eu vou salvar meus amigos No 2 tem isso, né? No 3 também No 3 também No 3 não, hein? Tem... Não lembro lá Enfim... Tem... E... Então assim... Eles não se importam Ah, é... Quando eles vão pro... O glúte, né? Ela tá... Eu vou fazer isso É... É... Enfim... E a... A Sarah vai ter que cortar muito Sarah, pode cortar... Tem... Tem no material Pode... A Sarah sabe o que ela vai fazer? Vai colocar em frente branco Então essa é a questão de sacrifício E... É... O que a gente pode emendar muito É... De novo A gente tá falando sobre as Sagradas Escrituras, né? E... O Evangelho tá aplicado naquele filme Mesmo que não seja um filme baseado nisso A gente pode ver a aplicação do Evangelho naquele filme E seria na questão de sacrifício Tem um próprio Deus Se tornando um homem Isso é... Isso tá na... É... Eu que sou físico Isso é extraordinário É o... É um Deus que não tem dimensão Não é preso a nada Se adentrou ao espaço e tempo Mas... Adentrou o espaço e tempo A gente não tem dimensão do que é isso E é... Porque a gente é dimensional A gente precisa de um espaço A gente precisa estar no tempo É um Deus que tá fora disso E... Entrou Entrou A gente que não entende física Também não entende essa explicação aqui Mas é sensacional É um Deus que adentrou Ele se diminuiu Vamos pensar assim Se diminuiu para falar com a sua criação E ele não só se diminuiu para estar na sua criação Ele viveu entre nós Inocente Ele morreu Ele sempre que sacrificou Para... É... Trazer... Revenção É... Redimir aqueles que ele ama Um dia que ele... Um dia... Redimir aqueles que um dia irão crer Um dia que creram Os que estão crendo E o que um dia crerão E isso é... Sensacional Né... Sensacional como ele fez Ele se sacrificou E não só se sacrificou Aqui a gente quando é guarda da galáxia Se um morresse É... Acabou Mas a gente olha Para o próprio Cristo Ele morreu E ressuscitou Ele ressuscitou Para falar que Para destacar que Não somente É... Eu me sacrifiquei para vocês Mas também estou dizendo Que vocês vão terão vida nova Vocês terão uma vida Sem pecado Sem esse mal Lembra que a gente falou Do auto revolucionário Onde ele criou todas as coisas E mesmo ele tentando trazer perfeição Ainda eram maléficas coisas Cristo Traz redenção para isso Ele fala no sentido A perfeição só é alcançada Quando Eu voltar E trazer E unir Todos aqueles que são meus Ele conquistou isso Ele fez sua obra Que é viver entre os homens Nascer Viver entre os homens Morrer E ressuscitar no terceiro dia E Isso destaca muito Para nós Essa ação Redimiu toda a criação Essa ação Vai fazer com que Na sua segunda vida Vai Rebobinar tudo E aí Ele vai se tornar perfeito Não haverá fome Não haverá morte Não haverá tristeza Não haverá Nada disso Que É É ruim Mas É Deus Três 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 Os três filmes Na verdade Traz isso para nós É Da mesma forma Que tipo As pessoas Tipo Tipo Ah Com as vargiões Eu já ia falar Com os vargiões Com os vingadores Com as vargiões Você não vê tipo Um povo com medo Porque os vingadores sonham né Salvando a galáxia Eles estão sempre cuidando E Tipo Se você tiver algum contexto Tipo Ah Eles estão protegendo Tem sempre aquela proteção As pessoas vindo em paz Tem lá tipo Todas que eles tem a A Meu Deus Esqueci o nome Da cidade que eles moram É É Lugar nenhum Isso Lugar nenhum Tipo assim As pessoas estão lá Trabalhando em paz São trabalhadores E só Sabe que tem o perigo Sabe que tem tudo Mas eles também sabem Que tem tipo Os guardiões Que estão ali protegendo Então até mesmo Quando Acontece Alguma Coisa Com Depois que ela falou O filme todinho Sabe Tipo Quando acontece alguma coisa Com Esse lugar Específico As pessoas estão em paz Porque elas sabem Tipo Elas estão lá Tranquilas Tipo Ok Os guardiões estão fazendo O papel deles O que a gente vai fazer É tipo Esperarem e exterminarem E É muito isso Tipo O que eu vejo Na nossa vida com Cristo Como Deus Porque A gente tem uma pessoa Que guarda a gente Que cuida da gente E a gente pode Descansar Porque Tipo Cara Deus Veio E tipo Viu Jesus Morreu Para salvar a gente E por isso A gente vai ter Uma vida Por isso A gente é restaurado Por isso Nós somos novas criaturas Então Tipo assim E a gente pode descansar A gente não precisa viver Daquele desespero Tipo Nossa Não super feita A vida é ruim E tipo Meu Deus A qualquer momento Aqui vai explodir O que vai acontecer Tipo Não A gente vive em paz Porque tem uma pessoa Que guarda a gente Tem um Deus Que cuida Que guarda E que mantém o nosso coração Em paz Eu fugi E agora a gente volta Que coisa Encerramento Tchau Tchau E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo Deem uma curtida Compartilhem Comentem Que isso dá uma Um aumento aqui Começa a aparecer Para as pessoas E aí Ficou bom Ficou bom Isso E Enfim Ah Se você assistiu o filme Você comenta aí também Vê se você Tipo Fala se você teve Essa visão também Que a gente conseguiu tirar Tipo De algumas Coisas mesmo Da Práticas Da Do filme Práticas não Teóricas Filme É Que a gente conseguiu tirar Tipo Esses toques É Se vocês Né Se vocês viram Enxergar isso Se vocês viram Alguma coisa também Que dá para colocar O que vocês acharam do filme Se acharam Que é o melhor Filho da Marvel E tipo Qual É o melhor não É o melhor Enfim É isso Comentem Manda aqui os amigos Manda os amigos Comentarem Deixem a opinião de vocês Eu Eu Estava falando para comentar E opinar Com a opinião Com a opinião Com a opinião Com a opinião É isso É isso É isso Tamo junto galera Até a próxima Aqui é o bebê Aqui é o Elidio E é isso Fazendo a luz Que tal Trazendo a luz Com a opinião Da galáxia Até a próxima Tamo junto galera Adiós Tchau